Olha, gente, agora de manhã eu vou dividir uma receitinha com vocês que eu faço aqui. É uma receitinha bem gostosa e simples. É aquela receita da roça mesmo, viu? A grande tirou o leite, tá com pouco tempo. Isa tá aqui, mas eu mostrei, tá aqui, olha, como é o leite da gente aqui. Olá, gente, tô por aqui. Como é uma delícia, eu queria essa natinha por cima. E eu vou fazer agora um leite caramelizado, cremoso, que fica uma delícia. Então, o primeiro passo é caramelizar o açúcar. Aqui eu tenho um copo americano de açúcar, vou colocar aqui. Isso aqui fica muito bom e vamos deixar ele caramelizar aqui. Vou deixar aqui, aqui é só caramelizar. Deixa eu pegar o omito de milho que eu esqueci, já, pra colocar logo aqui no leite, enquanto vai caramelizando aqui. Vou mostrando pra vocês. Gente, isso aqui fica muito, muito bom mesmo. Isso aqui é o sabor, pega, da roça mesmo. Essa receita aqui fica muito bom. De vez em quando eu faço aqui, mas ainda não tinha mostrado pra vocês. Mas hoje chegou o momento. Eu amo isso daqui. Olha só, gente, aqui como já tá. Tá quase bom. Então, aqui, olha, eu tenho 500ml de leite. O leite ainda tá morninho. Aqui eu tenho, olha, uma colher de chá de amido de milho. Eu vou misturar aqui dentro. É só pra ele ficar um pouquinho cremoso. Não é pra ficar muito cremoso. Deixa eu misturar aqui, porque esse caramelo tá quase bom, né? Porque a gente não pode deixar muito... Ficar muito escuro, senão... Ele fica amargando. Olha só, gente, já tá bom. Olha a cor dele. Agora eu vou colocar esse leite aqui. Cuidado que ele estirra ele, olha. Pronto. O açúcar, ele vai endurecer de novo. Mas aí depois ele, ó... Ele derrete de novo. Que maravilha, Isa. Esse aqui é muito, muito bom. Deixa ele aqui. Você vai mexendo e ele vai derretendo de novo esse açúcar. Olha, já vai mudando a cor do leite, tá vendo? É. Olha só, todo o açúcar já derreteu. Agora você vai ficar mexendo, que é pra ele pegar uma consistência, né? Por conta do amido. Ele não vai ficar muito grosso. Vai ficar só um pouquinho. Olha só, gente. Tá quase no ponto, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho grossinho, ó. Eu gosto assim, não muito grosso. Esse ponto aqui pra mim tá ótimo. Olha a cor e o cheiro, hein, Isa? Uhum. Que cheiro delicioso. Deixar ele ferver mais um pouquinho. Olha só como ele fica. Que bonita a cor dele, né? Não fica, não fica grosso, né? Aquele leite caramelizado, só mais grossinho um pouquinho. Uhum. Olha só, gente. Que maravilha aqui. Já tá bom. Tá vendo como ele fica grossinho? Já tá no ponto? Já tá no ponto, no chantifar, né? Isso aqui, ó. Fica uma delícia. Fica maravilhoso. Gostinho da roça, gostinho de infância. Vou desligar. Agora, isso daqui que eu vou fazer é opcional. Aqui é a canela em pó. Então, se você quiser, você coloca aqui direto. E se você não quiser, quando você colocar nas xícaras, você pode polvilhar um pouquinho da canela, né, Isa, também? Mas aí, como eu gosto, eu vou colocar aqui. Tem meia colher de chá. Canela. E é só mexer e servir. Nesse tempozinho frio, hein, Isa? Que delícia, né? Olha o cheiro, olha o cheiro. Da canela. E fica muito bom. Colocar nas xícaras para a gente se servir, né, Isa? Uhum. Olha que delícia, Isa. Bem cremoso. Uhum. Delícia mesmo. Então, quem não gostar da canela, não coloca, né? Eu amo canela. Justo. Maravilha. Olha só, gente. Como fica. Fica, assim, grossinho. Mas não muito, né, Isa? É. Olha só, gente. Tem coisa melhor do que a gente tá tomando. Um leite quente desse caramelizado. Vem dessa paisagem aqui linda. Olha só. Hoje amanheceu bem friozinho. Olha que maravilha. que tá aqui. Maravilhoso aqui. E aí, Isa? Já que tá aqui, vai provar pra dizer se é bom, viu? Delícia. Não fica maravilhoso? É bom que soa. Fica delicioso. Gente, isso aqui é pra você lembrar o gostinho da roça, da sua infância. Sei que muita gente já tomou esse leite caramelizado e fica delicioso. Aqui a gente faz com o leite das vacas daqui, mas aí você pode fazer com o leite de caixinha. Você que tá aí na cidade. Né, Isa? Já pode ser um delícia e combina com o tempo frio, né? Muito. Como tu já falou. Muito bom. Gente, não tem melhor, viu? Fica maravilhoso. É muito bom. Eu gostei também. Eu sou fã de coisa doce, né? Aí fica... Ficou docinho e a canela fica uma delícia, né? Delícia. Quem não gostar da canela, não coloca. Mas aí, a canela já dá um saborzinho bem especial. É. Sabor bem diferente. Fica bom, bom, bom demais. Delícia. Com esse tempo, então, é maravilhoso esse leite. Começou o chuveiro já, olha. Olha, como é que eu vou embora. Tá pra mim ir embora hoje, né, Jeô? É. Quem sabe se vai dar certo. Sem ainda se dá. Mas dá que a chuva é pouquinha. Olha aí. Tão lindo o verde, né? Uhum. Maravilhoso. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita bem simples aqui que eu fiz. Mas que fica uma delícia, viu? Fica muito, muito bom mesmo. Tô suspeita a dizer porque eu gosto muito dessa receita. Mas espero que vocês tenham gostado. Se quiserem reproduzir aí, reproduza que não vão se arrepender não, viu? Então, um abraço bem carinhoso pra todo mundo. Obrigada a todos vocês que já fazem parte do canal da gente. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.